Em festa de rodeio O seu Brasil vai conversar A poeira vai levantar A moça bonita vai sapatear E o asa branca vai narrar É muito bom estar com vocês Eu vou convidar os meninos do Brasil Chitãozinho e chora É bailão, é rodeio Festa de pião Tô feito no meio É bailão, é rodeio Festa de pião Tô feito no meio Com a sambona puxando a alegria A noite inteira animando a gente Arrasta a fé até ralhar o dia Bom dia e carona Num abraço quente Beber e canto Molhando as palavras Eu vou mostrar a abraça Do desejo Na brincadeira Pode dar romance Se a moça dá chance Eu só quero dizer É bailão Dois irmãos Pra cantarmos juntos nesta noite Com vocês agora Maurício e Mauri Vamos lá Vamos lá Meus pensamentos Meus pensamentos Tomam formas de viagem Comprão de Deus e fé Um videotape que dentro de mim retrata Todo inconsciente De maneira natural Mais alto Mais alto Mais alto O campo E o perfume do jardim Com vocês A rainha da música sertaneja Ofreza 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 Em meu coração Os amores vem e vão Quando pude escolher Quando pude escolher Cansei de perder Não vai ser Não vai ser sempre assim Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Alguém Alguém vou encontrar E assim sem esperar A mulher A mulher em mim Vai então Vai então pedir A mulher em mim E quem gostou É Mara Magalhães E eu digo mais ou menos assim Existem três tipos de homens O que beijo e abraça O que morte e abraça Mas o preferido Aquele que dá a palma No bumbum das No tchá-tchá Pra arrepiar o som Brasil Eu convido Giai Giafone Todo dia a mesma coisa Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Passo a noite a acordar Fazendo o que? Fazendo o que? Pensando em você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde está o seu carinho? Seu amor não é como antes Não vamos ficar Parados Eu vou ser Vendo o nosso amor morrer Revolver tem que ser Schmidt E Mornar tem que ser De couro Peão tem que ser de couro E mulher faz pé boa Tem que ter o cabelo louro Pra tirar o pé do chão Eu convido A verdadeira rainha do rodeio Com vocês Jaine Mas não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Nem de sozinho eu sou capaz Quero ir de encontro ao azar Papai não quero provar nada Já servi a pátria amada Todo mundo cobra minha luz Ah, coitado Foi tão certo Deus me livre eu tentei Um rei de vir urado Numa cruz Eu não sou besta Pra tirar um das heróis Sou fascinado Sou calvai Calvai flora também Durango quinto só existe Sou caipira Sou caipira na verdade Tenho muito orgulho em dizer Tenho campolina pra marchar Quarto de milha pra correr Tenho moreno na madrugada E o loiro no entardecer E se isso for ser caipira Eu quero ser caipira até morrer O sol Brasil tem sequência Eu convido ele Sérgio Reis Esse thú pro Ase esse Um vosso Deves Hap! 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 E razão Deves Deve Deves Deve Deve Brilha de mim, brilha de mim, brilha de mim, brilha de mim Pra não guardar o teu nome, tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra me dar o meu casil, teu amor brigou comigo Me delineou na sua mão Tem alguns tomos, cavalo pulou comigo, me derrubou eu na grama Comigo não ouvi nada porque sou cowboy de forma A muchacha me deixou, fiquei três dias de cama Eu quero ver vocês aplaudindo o seu Brasil Eles, João, Palmo e Daniel Pegue-me, aqueça-me seu corpo, amor Quero te amar como a primeira vez No tempo em que eu era seu Só você e eu E nos olhos o risco da paixão Não vai como vou viver assim Diz antes de você O que vai ser de mim Mulher que faz amor gritando É porque em cima tem um Flamengo e está cutucando Com vocês, o maior som do Brasil Vicky René Tira a roupa, tira a roupa Que eu vou ajudar você Tira a roupa, tira a roupa Do para o que vai chover Tira a roupa, tira a roupa Que eu vou ajudar você Tira a roupa, tira a roupa Do para o que vai chover Meu amor, eu tiro as calças E você, tira a roupa Do para o que vai chover Que eu vou ajudar você A sua tá começando Mas ainda tá vinha Você tá se demorando Tá ficando, é de Tira a roupa, tira a roupa Valoro de Aruana Quando vai lá pro sertão Quando passa em Goiânia Estremece o coração Lembra aí Zezé de Camargo E Luciano O cantor das limit e gol São eles, são eles Zezé de Camargo E Luciano Olho em seus olhos Se do coração bater De amor pensado Com vontade de te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Um balu de fogo O meu corpo vem queimar Oito de desejo Tô tentando te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar do seu lado Você me ilustra do meu caminho Sem você não sei Sem você não sei andar sozinho O meu quarto vem Me torpecer Me torpecer Me torpecer Me torpecer Me torpecer Me torpecer Minha veneno 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 Obrigado.